E aí galera, mais um modão de Vanildo Moreira, assim ó O que é que a gente sente quando o grande amor vai embora? Sentimos uma dor no peito e o coração por dentro chora Viver e aprender que o destino é assim Às vezes gostar de um alguém e nem sequer gostar de mim Pesadelo, digo até faltar o ar Por vinte anos eu cheguei a te esperar Sem controle, nosso modo de viver E hoje em diante, juro eu vou te esquecer Para de insistir que eu não vou voltar atrás Você já me disse que não quer me ver jamais Perdemos o controle e a forma de agir Por todo esse tempo eu estava junto a ti Mais resistir, mais resistir Já me cansei Desde que você foi embora Juro que eu te esquecerei Mais resistir Já me cansei Desde que você foi embora Juro que eu te esquecerei Pesadelo, digo até faltar o ar Por vinte anos eu cheguei a te esperar Sem controle, nosso modo de viver E hoje em diante, juro eu vou te esquecer Para de insistir que eu não vou voltar atrás Mais, você já me disse que não quer me ver jamais Perdemos o controle e a forma de agir Por todo esse tempo eu estava junto a ti Mais resistir, mais resistir Já me cansei Desde que você foi embora Juro que eu te esquecerei Mas resistir Já me cansei Desde que você foi embora Juro que eu te esquecerei